O meu gatinho só gosta de ficar comigo Ele tem cara de bandido, mas é bonzinho para mim O meu gatão rasgou a minha camisola Me arrepiou todinha de tensão Ganhou de vez meu coração Miau, miau Miau, 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 miau Sou só do meu gato Miau, miau Miau, 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 miau Sou só do meu gato O meu gatinho só gosta de ficar comigo Ele tem cara de bandido, mas é bonzinho para mim Miau, 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 miau